A menina iluminada, bota a barra, rapaziada, o que é a tradição? Volta a menina iluminada, bota a barra, rapaziada, o que é a tradição? Chegou, 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 mas só vem de pé, quem é sonhador, como a gente? Chegou, chegou, mas desci o pé, respeitando o sonho, o sonho da fé. E o ser batido, mostra o céu. Os carnavalescos da tradição imaginaram que, depois de mortos, Natal está agora no céu. Uma grande festa caracterizada num carro alegórico por anjos, crianças, mestres de sala e porta-bandeira, comitas e bairros. Lá em cima, o ex-presidente da Costela sonha com uma escola de samba e na materialização do sonho de Natal, subiu a missão. Lá em cima, o rei da fé e batendo da alegria, trabalhou em paredeia, com atrasou com um braço só. Com um braço só, com um braço só, amévidemment, bom, 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 bom do esse ano. Tem a volta pelo mundo, mas também já tem o bem e, com um braço só. Comipeira peringeira, no entanto em pra rusheda, em uma terça de raio. Ônasão! Ô, Nasao diz a honra, morante, 10 9 carnaval. Que o rei! Toda a cidade era felicidade Sonhos bonitos que já não voltam lá Vem e guia seus filhos A ver o sonho do seu coração Volta pra ver ele iluminada Olha a barra baseada O que é a tradição? Volta pra ver ele iluminada Olha a barra baseada O que é a tradição? Chega, chega! Chegou, chegou, mais óbvio Quem é sonhador como a gente Chegou, chegou! O Senhor chegou, adivinou Respeitando os sonhos Tudo o Senhor atacou Vem e vem chegando Vem e chegando a tradição Vem e ao chão da passarão Vem pra falar dos sonhos de Natal Vem e morrer a nossa querida voz Vem e trocou a loucura de madurez Ele foi sua maneira E esse é o estádio maior Senhor da fé e patrão da alegria São major e valentia Comandou com abraço só Senhor da fé e patrão da alegria São major e valentia Comandou com abraço só Com abraço só Com abraço só Com bebeira a vida inteira Comandando em madureira Eu das terras trocou Oh, Natal! Oh, Natal de saudade Foram dezenove caravais Oh, Natal de saudade Comandou com abraço só Comandou com abraço só Comandou com abraço só Comandou com abraço só O que é a tradição Chegou, chegou? Chegou, chegou Mas só tem que Quem é sonhador Com mais gente Oi! Chegou, Paris e o Vé Encheidando o sonho Sonhou da fé E vem, chegou Vamos lá! Encheidando a tradição Entendendo o chão Da passarela E pra falar dos sonhos de Natal Tentendo o desejo A nossa querida porta lá Entendendo o chão De madureira E vem, pois, uma bandeira E vem, seu estado maior Senhor da fé E padrão da alegria Somando com abraço só Senhor da fé E padrão da alegria Somando com abraço só Com abraço só Pra deitar-me para a volta E a volta pelo amor A chama e já viu bem Com abraço só Com abraço só Com abraço só Com abraço e a perigera Mandando em madureira E eu na terra também Para ação Oh, na árvore ao que salva E no final A tradição ganhou O povo dos caravais Que venceu Os anos ateriores Dois em anos Passa no guerreiro Sobre um estitório Dois que já não faltam E vem, 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 vem Que a história do medo Nunes A tradição A tradição Dois em anos Artista com muita gente Com wraio Com o governo Roberto Vibeiro Jorge Manco Cione Almeida Neto Paulezana Palafim Transencar os malandros O governo Grape Chegou, chegou 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 Mas só vem Quem é sonhador Como a gente Chegou, chegou Pra dizer o pé Respeitando o sonho do Senhor da fé E vem chegando, vamos mais! Vem chegando a batalhão Entendo o chão da batalhão Entrando a bola do sonho de Natal E simbolizando a nossa querida portela Entrando ao louco de madrugue Ele foi sua bandeira E viu seu estado maior Senhor da fé E batamos alegria Senhor da fé E batamos alegria Senhor da fé Senhor da fé Comandou com o braço só Com o braço só Com o braço só A lei da vida é o mundo E a força pelo mundo Vai chamejar tudo bem Com o braço só Com a liberdade inteira Entrando em madureira E eu na terra já me Com o braço só Oh, Natal que salva Morou a dezenove carnaval E olha aí! Toda a cidade é a felicidade Sonhos bonitos que já não vão tombar Vem e guia seus filhos Ali no sonho do teu coração Volta pra avenida iluminada Olha pra avenida iluminada O que é a tradição Volta pra avenida iluminada Olha pra avenida iluminada Olha pra avenida iluminada O que é a tradição Chega, chegou! Chegou, chegou! Chegou, chegou! Chegou! Chegou, chegou! Chegou, chegou! Chegou, chegou! Chegou ali, viu? Respeitando os sonhos Tudo te dá pra avenida, vem chegando Vamos lá! Vem chegando a televisão Mentei no chão da passarela E pra falar dos sonhos de Natal, ele evoluiu a nossa querida voz pela E entrou com a loucura de madruguesa, ele pôs sua bandeira, ele é seu estado maior Senhor da fé e patrão da alegria, seu major de valentia, comandou com abraço só Senhor da fé e patrão da alegria, seu major de valentia, comandou com abraço só Um abraço só, alegria, capa e vagabundo, e a porta que o mundo acha que já fez o bem Um abraço só, ouvir a vida inteira, comandou em batonela, e das terras jogando Oh Natal, oh Natal de saudade, por eu dizer nó de carnaval, oh da cidade é na felicidade São os mulheres que já não voltam mais Vem, vem guiar seus filhos, guiar o sonho do seu coração Volta pra ver ele iluminada, volta pra rapaziada, o que é a tradição Chegou, 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 vai só ver quem é sonhado com mais gente Vem, vem chegou, 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 achandou, calor de sal Vem, vem chegou, vamos lá Vem, chega, na tradição, bebendo o chão da passarela E pra falar dos sonhos de Natal, pedimos de ver a nossa querida Portela. Entre o mal do campo de madrugueira, vem e põe sua maneira, e vê seu estado maior. Senhor da fé e patrônio da alegria, salva-jogo e valentia, comandou com abraço só. Senhor da fé e patrônio da alegria, salva-jogo e valentia, comandou com abraço só. Na deitar-me para a volta, tem a volta pelo louro, a chave já viu bem, com abraço só. Corre virado e negra, mandando em madureira, rei da terra também. Oh, na água é o que salva, o meu dezenove caravai, toda a cidade é a felicidade, sonhos bonitos que já não faltam. Vem, vem guia o seu cheio, que vai ter o sonho do seu coração. Volta pra ver a iluminada, manda a barra padeada, o que é tradição. Volta pra ver a iluminada, manda a barra padeada, o que é tradição. Chegou, chegou! Em 87, 2.500 pessoas desfilaram pela tradição do Parí-Las. Chegou, chegou! A escola teve 42 destaque, sem ser um sonho. Mais uma vez, a tradição de Alconar e o samba de autoria da dupla João Rogério e Paulo Sérgio Vieira. Responsáveis pelos samba campeões da escola do Sérgio Vieira. Acumulando a terceira vitória, a tradição visa na parceria do samba este ano, em frente para o caravão, as grandes esportes. Frente a frente. Senhora da fé, igual a torno da alegria, samba a jovem valentia, com a luta um abraço só. Senhora da fé, igual a torno da alegria, samba a jovem valentia, com a luta um abraço só. Com a luta um abraço só, com a luta um abraço só. A leitade para o mundo, e a volta pelo mundo, vai te abenjar aquilo bem. Com a luta um suor, o que é a vida inteira, manda a doer para a doerá. Com a luta um abraço só, com a luta um abraço só. Toda cidade na felicidade, sonhos bonitos que já não vão tomar. Vem e guia seus filhos, para ter o sonho do seu coração. Volta pra avenida iluminada, olha a barra baseada, o que é a tradição. Volta pra avenida iluminada, olha a barra baseada, o que é a tradição. Chegou, chegou! Chegou, 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 mas só a feita, quem é sonhador, como a gente. Chegou, chegou! Chegou, chegou, alivino, respeitando os sonhos do Senhor da Câmara. E vem, chega! Vamos lá! Vem, chegando a televisão, vem, 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 vem. Vem, chegando a televisão, vem, 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 vem. Vem, chegando a televisão, vem, 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 Oh Natal, oh Natal de saudade, por um dezenove e caravaz. Oh, na cidade, na feira e se faz, sonhos bonitos que já não voltam mais. Vem, vem guia seus filhos, guia o sonho do seu coração. Volta, paredeira iluminada, oh Natal rapaziada, mulher da missão. Volta, paredeira iluminada, oh Natal rapaziada, o que é a tradição. Chegou, 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 vai só ver quem é sonhado com mais gente. Chegou, chegou, paredeira iluminada, oh Natal rapaziada, o que é a tradição. Chegou, 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 vai só ver quem é sonhado com mais gente. Chegou, chegou, vai só ver quem é sonhado com mais gente. Chegou, 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 vai só ver quem é sonhado com mais gente. Envia o seu cheiro, que irá ter o sonho do seu coração Volta pra menina iluminada, bota a barra, rapaziada, o que é a tradição Volta pra menina iluminada, bota a barra, rapaziada, o que é a tradição Chegou, 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 mas só vem quem quer Quem é sonhador, toma a gente